Fala galera, o que que a gente tá falando é de aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de New Star Socket 5 galera E esse galera no último vídeo a gente foi muito bem, duas vitórias gente, o nosso jogador jogou muito bem também A gente conseguiu uma vitória contra o Grêmio e uma vitória aqui contra a equipe do Fluminense galera Galera, nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer um vídeo aqui diferente, pra tentar trazer os três jogos aqui do canal Vou tentar fazer um vídeo aqui diferente, a gente correr aqui, mas também tentar trazer os três jogos que a gente tem aqui galera Então bora aqui logo aqui ó, bora aqui fazer um treino aqui logo aqui ó Lucas Rodrigues aí sugiro a gente treinar nossos outros atributos aqui do nosso jogador A gente só tava treinando aqui velocidade e chute e zagou, então bora aqui ó, bora tentar igualar aqui, bora em desarme Bora primeiramente aqui em desarme, bora ver aqui em desarme a gente tem que derrubar esse escone aqui ó Derrubamos um, derrubamos o outro aí, level 2 aí, muito bom, muito bom Bora ver aqui ó, temos ali 70 e pouco, a gente já conseguiu aqui completar uma estrela Depois a gente tenta completar essa outra aqui, bora dar uma olhada aqui ó, temos aqui, aqui nosso negócio aqui É nosso professor que foi mais três, equipe mais três, fãs não teve nada, aqui fama mais um, beleza, a gente foi muito bem na última partida Bora ver aqui ó, tico está atraindo a atenção de um número de altos clubes Mas o Anatal, Anatal, que time é esse? Não sei qual é esse time, Anatal está liderando a corrida para a sua contratação O jogador do esporte está atualmente avaliado em 230 milhões galera, mil ou milhões? Eu não sei 230k ali, beleza, eu acho que eu não vou sair aqui do esporte por enquanto aí Se algum clube vir me chamar, a gente está ali quase, conseguimos ali a liderança Estamos ali a três pontas aí do Corinthians Bora ver aqui ó, tem mais alguma coisa aqui Você está tendo um, beleza galera, aqui está dizendo que uma garota está parada ali A gente foi passando, a gente encontrou aí um fã do nosso time Que é um torcedor do nosso time, está ali com a camisa falsa e também está com o pneu furado Aí está perguntando se eu ajudo ou não ajudo, se a gente ajudar, vamos jogar 15 ali em fãs Eu acho que eu vou ajudar hein galera, eu vou ajudar, eu vou ajudar aqui ó Pronto, ajudamos ali, vamos jogar pela Copa aí contra a equipe do Internacional Vai ser dedicado aí, estamos ali com 64 de energia É isso aí, vamos que vamos Isso galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí, vai ser aí contra a equipe do Internacional Pela Copa do Brasil, vai ser um jogo totalmente difícil galera Eu vou tentar galera, aqui narrar só os melhores momentos galera Só para o vídeo não ficar muito grande E a gente conseguir jogar aí as três partidas aqui do campeonato galera Então é isso aí, vamos que vamos Tem um lance ali para a equipe do Internacional Nossa galera, a gente está indo muito mal aqui no jogo Só está dando o Internacional impressão total ali Até ali no finalzinho do jogo A gente não está conseguindo passar da defesa aí da equipe do Internacional galera Só está parando ali na defesa deles Está um jogo totalmente difícil Vai acabar o primeiro tempo aí 0x0 aí contra a equipe aí do Internacional Esse intervalo de jogo 0x0, o jogo está totalmente difícil aqui para a gente A gente não está conseguindo passar pelas defesas aí galera Pelas defesas deles aí, a gente tem que jogar muito melhor aqui Porque no primeiro tempo não demos nada aí no primeiro tempo Bora pedir essa bola aqui já no comecinho aqui Desse primeiro, desse segundo tempo aí contra a equipe do Internacional Está pedindo aqui nosso jogador Pega ali o goleiro aí da equipe do Internacional A gente já começamos aqui para cima aí do Internacional Tem um lançamento ali A gente já consegue que dá um passo aqui para a equipe do Esporte Pega ali o goleiro aí da equipe do Internacional Faz uma ótima defesa A gente está jogando muito melhor aqui nesse segundo tempo Estamos indo muito melhor aqui Bora pedir essa bola aqui Bora tentar que dá essa arrancada Bora invadir a área Bora chutar que cruzado Pega ali o goleiro do Internacional novamente Faz mais uma bela defesa Está agarrando bem galera A gente voltou bem Mas também o goleiro deles estão ali impecável Está agarrando muito bem A gente tem uma bela desarma aqui da gente Um belo passe também Olha o lançamento Pega ali o goleiro Era para eu ter pedido a bola ali Mas não foi Porque ele está quase perto da gente ali Cartão amarelo ali para a equipe Falta ali da equipe do Internacional Bora tentar invadir essa área Desarmada ali Na entrada dela Eu acho que vai acabar no 0 a 0 esse jogo Tem um ataque ali para a equipe do Internacional Um belo desarma ali do nosso Do nosso voluntão ali Bora tentar Bora tocar aqui nesse carinha Não, tocou muito enterrada ali Eu toquei enfiada Mas não foi ali Foi muito errado ali para eles Aí você vai acabar o segundo tempo Contra a equipe do Internacional Eu pensei que ia ter Ter jogo de volta então Eu pensei que era jogo só de ida Mas não Ter jogo de volta É galera Exatamente como eu pensava Ter um jogo aqui de volta Foi 0 a 0 dentro da nossa casa A gente não conseguiu fazer um gozinho Lá fora vai ser muito mais difícil Bora ver aqui nossa nota 7.5 A gente não foi bem Mas também não fomos mal Estamos 100% ali Então bora aqui Tentar aqui completar esse treino de Dib Bora ver aqui nosso treino de Dib A gente tem que passar aqui sem bater aqui nos cone E antes de acabar Pronto É Foi perfeito ali Foi fácil esse treino aí da gente Bora ver Temos aqui Nosso professor e nosso treinador Treinador mais um Equipe menos um E fãs menos um A gente não vem atravessar uma boa fase Com a exibição bastante boa Mas estou esperando um pouco mais de você Eu também Até eu estou esperando um pouco mais de mim Professor Deixa eu ver A gente está ali em segundo colocado Vamos pegar a equipe do Figueirense Vai ser em casa Dá para a gente ganhar esse jogo aí Tem aqui dilema Bora aqui em dilema Aqui em treinador Bora aqui em amigos Galera Porque o treinador está 100% ali Bora pegar agora a equipe do Figueirense Vai ser dentro da nossa casa Encontra ele A gente está ali com um boom Boa energia aí Esse aí Vai rolar a bola No primeiro tempo Contra a equipe Do Figueirense Vai ser um jogo dentro de casa Com a nossa torcida A gente tem que conseguir essa vitória Porque no último vídeo A gente jogou mal A gente jogando dentro de casa A gente não conseguiu a nossa vitória Bora aqui Já temos um lance aqui Bora tentar invadir A área deles Nossa Tem três marcador ali O jogo está difícil aqui Já começamos o jogo difícil Bora tentar voltar aqui Bora invadir a área Olha o chute Pega ali o goleiro aí A equipe do Figueirense Impedimento ali Do nosso ataque ali Roubada de bola ali Olha o lançamento De longe ali Para fora aí O nosso primeiro Nosso primeiro contra-ataque Temos mais um lance aqui Para a gente Bora tentar aqui Invader com o nosso jogador Bora tocar nesse cara Aqui está sozinho Na cara da área Nossa Ele tentou tocar novamente Ali para mim Mas eu não esperava esse toque Mas o impedimento ali Bora Nossa Está entrando muito impedimento Ali Mais uma falta ali No meu campo Tem um contra-ataque Aqui para a gente Ali Pode ser o lançamento Aqui Outro impedimento Pensei que ele ia sair De impedimento Olha o chute Gol aí do time do esporte Uma cena ali em cima Da equipe do Figueirense Bora aqui Ganhar mais fama Que boa A gente conseguiu ali Fazer nosso primeiro gol E na partida Vai acabar o primeiro tempo Galera 45 Ali no finalzinho No primeiro tempo A gente consegue aí Abrir o placar Em cima do Figueirense Ali O jogo estava totalmente Equilibrado Mas A posse de bola ali A gente está com a posse de bola Mas o Figueirense ali Está muito chato ali No meu campo Bora tentar jogar muito Mas melhor ir no primeiro Nesse segundo tempo Porque no primeiro tempo Não gostei Não gostei Eu sei a gente Feu um golzinho Mas não gostei do jogo Porque a gente não foi Muito ofensiva Contra a equipe Do Figueirense Tem uma roubada De bola ali Bora tocar Aqui nesse carinha Aqui Nossa Ele entrou impedimento Eu acho que ele vai ter impedimento Mas foi muito forte Ali o lançamento Tiro de meta ali Para a equipe Do Figueirense Uma bela desarma Aqui da gente Bora tentar Arramar esse contra Nossa gente Nosso toque de bola Está muito ruim Galera Não Eu acho que é essa alavanca Porque eu puxo A alavanca para cima Não vai para Para o jogador Que eu quero Só vai para onde ela quer Ela teve uma desarma Eu pensei que ia ser um contra-ataque Aqui da gente Eu acho que foi eu Puxei muito para frente E a gente não conseguiu ali A bola no nosso pé Eu vou pedir aqui E quase que é passar de novo Ali Quase que é para Ela toca aqui Eu tento tocar em cima Ela faz muito baixo Ali Belo toca ali Bora tentar invadir aqui A área Eles conseguiu ali Correr mais que a gente Pensou que o nosso atacante Ali ia invadir ali A área Não invadiu Bora tentar fazer Nosso próprio gol Aqui Nossa Pega ali novamente Eu goleiro aí Da equipe do Figueirense Eu pensei que ia fazer Nosso segundo gol Na partida Não conseguimos fazer O segundo gol 85 Acho que a gente está Com a vitória aqui Galera 1 a 0 Contra a equipe Do Bora tocar aqui No nosso parceiro É desarmado ali Nosso meu campo Está indo muito bem Está desarmando bem Essa aí Conseguimos a vitória 1 a 0 Em cima do time Do Figueirense Finalização Mais 3 Agressividade Menos 2 A gente não está muito Desarmando aí Os times Bora ver aqui Nossa nota do jogo Como é que foi Foi 9 Foi muito melhor Do que o último jogo Que a gente fez um gol Porque a gente fez um gol Aí A gente está ali 100% Bora aqui fazer um treino Categoria Aqui Bora ver aqui Treino de categoria É o que? É de chute De chute A gente tem que fazer A bola passar por esse Ah por esse negócio Que beleza Bora tentar aqui Rapidão Porque o tempo ali Já conseguimos Conseguimos ali Estamos ali 2.0 Em categoria Bora ver aí O que é que tem aqui Aqui Treinador mais 3 Equipe mais 1 Fãs mais 2 Vamos muito bem Nessa partida Uma grande exibição Encontro Figueirense A gente jogou muito aí Encontro a equipe Do Figueirense Estamos ali Na vice-liderança Com 48 pontos O Corinthians Não quer perder Para ninguém Bora ver aqui Você encontra Uma mulher atraente Mas ela não Impressiona Com seu estilo De vida Tente comprar Algumas coisas Legais Para você Na loja Mas parece que Eu comprei Alguma coisa Galera Deixa eu ver Aqui Na loja Aqui A loja Aqui Eu comprei Aqui Estou Só estou andando Na beca Estou aqui Com roupa Comprei uma roupa Cara 5K 5K Mas não Isso é uma roupa Muito cara Temos Algumas coisas Aqui Para a gente Comprar Tem esse Essa corrente Aqui de prata E tem esse Anel de ouro Galera Eu acho que Eu vou comprar Esse Anel de ouro É muito caro Vou ajuntar A mão dele Mais um pouco Pode jogar Contra a equipe Aqui Contra o corrente Vai ser Contra o líder Do campeonato Se a gente ganhar A gente pode assumir Não A gente vai ficar Empate Contra eles Vai ser A gente vai ficar Com empate Com empate Em pontos E esse Galera Vai rolar O bom No primeiro tempo Contra a equipe Do corrente A líder Contra a vice Líder Um jogo Difícil Aqui para a gente Mas também Para eles A gente tem Que conseguir Essa vitória Para assumir Para assumir A liderança Do campeonato Vamos que vamos Contra a equipe Do corrente Já teve Uma falta Ali na gente Eles já estão Ali querendo Quebrar Nosso jogador Aqui Nossa Eu pensei Que na torre Tocou muito Errado Ali A gente está Mais embaixo Ele tocou Muito Lá para cima Ali Tem um lance Ali para a equipe Do corrente Ataque Total O corrente Vem para cima O corrente Vem para cima Da gente Tem que conseguir Essa vitória Aqui Porque Para a gente Tentar E ficar Engalado Ali Com pontos Estão Marcando Em cima Para tentar Passar Vai ser De fé Conseguindo Ali Passar Passando Pelo Meio Bora Tentar O chute Pega O goleiro Do time Do corrente Acácia O goleiro Acácia Faz uma Ótima Defesa Nesse Começão Do primeiro Tempo Tem uma Bola Lançamento Ali Tem um Contra Ataco Para a equipe Do corrente Auto Chute Pega Nosso goleiro Magrão Faz uma Ótima Defesa Nosso goleirão Bora Ter essa Bola Aqui No meio Pensei Que Tenha Ganhada A bola Não Ganhou Eu Lançamento Aqui Lançamento Aqui Bom Lançamento Aqui Para a gente Bora Voltar Mais Aqui Cadê Tem alguém Para a gente Tocar Aqui Na frente Toca Aqui Nele Toca No meio Nossa Tocou Errado Demais Nosso Meu Campo Ali É Vai Acabou O primeiro Tempo Em Galera Um Jogo Totalmente Equilibrado Contra A equipe Do corrente A gente Não Fomos Falar Verdade A gente Não Foi Bem Nessa No Primeiro Tempo Melhor E Tá Perigo A Qualquer Momento Pode Ser Um Gol Mas Pra Qualquer Lá Qualquer Lá Dali A gente Teve Um Lança Ali A gente Chutou No Goleiro Cássio Mas O Corentia Tá Indo Muito Bem Na Partida A Gente Tem Que Botar Que Morar Aqui No Jogo Que Bola Rasteira Mas Pegou Ali Bola Alta E Batendo Aqui A Área Pega Do Goleiro Cássio Novamente Tô Tentando Puxar A Alavanca Mais Para Lá Para Lá Para Ter Tirando Do Goleiro Mas Não Tá Dando Ali Ele Tá Se Posicionando No Meu No Meu Ali Por Isso Que Não Tá Conseguindo Ali Nossa Tô Com Muito Mal Para M Foi Eu Que Pega Ali Novamente Ali O Goleiro Chato Leicássio Goleiro Chato Tá Agarrando Tudo Nesse Segundo Tempo Olha Um Contra Ataco Aqui Da Gente Conseguimos Chegar Primeiramente Na Frente Ali Do Atacante Deles Nossa Eu Dessa Vem Consegui Ali Botar Tirando Do Goleiro Mas Ele Cresceu Ali Na Minha Frente Foi 0 0 Contra Equipe Do Corinthians A Gente Não Consegue Sair Do 0 0 Contra Corinto Mas Foi Bem 4 Chutes Contra Nenhum Deles Ali Possa A Gente Também Ganhou A Gente Tá Ali Em Segundo Colocada Agora Com 39 Pontos O Santos Se A A A A Goleiro Deles Lagarrou Múlcio A Gente Perdeu Aqui Em Fama E Fãs E Em Treinador No Próximo Vídeo Vamos Pegar Aqui A Equipe Do Internacional E Equipe Do Vasco E Se Der Também A Entrar Aqui Contra A Equipe Do Botafogo Galera Então É Galera Vou Ficando Por Aqui Pedindo Deixar Vocês Se Inscre No Canal Deixe Like Compartilha